Vou fazer de você o homem mais feliz do mundo sempre que eu puder. Esse é só o começo da nossa história. Uma vida de amor, de cumplicidade, felicidade e alegrias. Você foi, é e será sempre a minha terra, uma namorada. Que Deus sempre nos ilumine nos nossos caminhos, nas nossas dificuldades. Renato e Ana Carolina. Vocês vieram aqui hoje para unidos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante a igreja, perante os vossos familiares, amigos aqui presentes. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? É de livre e espontânea. 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 E espontânea. É de livre e espontânea. E espontânea. É de livre e espontânea. E espontânea. E espontânea. E espontânea. E espontânea. E espontânea. É de livre e espontânea. Tchau. 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 Tchau.